O que é um cronograma capilar? Então, gente, o que ele faz? Aqui é a cutícula de um cabelo saudável. Aqui é a cutícula de um cabelo que já está descascando, parece um tronco de árvore. Isso aqui é um microscópio. É um cabelo de verdade que foi analisado, certo, gente? Aqui é uma cutícula totalmente danificada, certo? E aqui é um corte químico. Olha o que acontece com o nosso fio. Isso aqui a gente não enxerga, né? Parece uma corda arrebentada. Com muitas camadas, muitos fiozinhos. Quando o cabelo arrebenta, é essa imagem que o nosso cabelo apresenta. Por isso que cabelo quebrado fica todo volumoso. Ah, ele fica mais grosso quando eu faço mechas? Não. Ele está mais fino, só que com as suas cutículas levantadas, tá? Absorvendo qualquer coisa que é colocada sobre ele. O ativo que trata o fio, ele vai entrar para a primeira camada, vai lá na medula. Vai devolver um pouquinho de queratina. Aí vai entrar outra camada, vai lá no córtex, devolvendo a próxima camada, umidade e água. E depois a última camada a ser fechada no tratamento é a cutícula. Porque ela precisa estar levemente levantada para que o cabelo consiga absorver o ativo que ele precisa. E depois a última camada é a cutícula.